O Pantanal, um dos ecossistemas mais bonitos e importantes do Brasil, registra recorde de queimadas esse ano. O Domingo Espetacular foi acompanhar de perto o sufoco dos moradores e o esforço dos bombeiros no combate aos piores incêndios florestais desde o início das medições do INPE em 1998. A paisagem já não é mais a mesma. Onde tem fumaça, tem estrago causado pelo homem. Nós estamos com praticamente 90 dias sem chuva. Então, todo ano existem queimadas, todo ano acontece isso. Só que esse ano não teve a chuva. E os ventos da área também ajudam muito a espalhar esse fogo. Então, eu acho que a gente pode partir para uma segunda fase nessa operação, que é a conscientização da população para não fazer mais as queimadas controladas. Equipes das Forças Armadas têm pressa para salvar o Pantanal. Por terra, bombeiros se esforçam para chegar até as chamas, atravessam o emaranhado de espinhos e folhagens para levar água mata adentro. E na estrada de terra, mais um foco de incêndio. Os bombeiros acabaram de chegar com esse caminhão-pipa. Oito mil litros de água numa picada na mata. Eles aproveitam para entrar e encontrar essa área em chamas. A mangueira foi puxada por muitos metros para evitar que o fogo se alastre nessa área, que é um parque que integra essa reserva, a maior reserva privada do país. Muita puligem, muita fumaça e a temperatura alta por aqui. A gente vai acompanhar o trabalho aqui das equipes para tentar combater as chamas. Muito próximas as chamas aqui do local. O fogo está confinado ali naquele ponto, mas o risco é que ele volte a se alastrar. Isso porque ventos sopram a todo instante e em muitas direções. É por isso que o trabalho aqui não para, para impedir que as labaredas consumam toda essa área. Dependendo do vento, ele vira e aí torna-se um outro incêndio. E esses vão se juntando e vão se alastrando e se tornando cada vez maiores. Por isso a gente tem que agir com bastante estratégia para poder tentar diminuir o tamanho da tragédia. A vegetação seca e as temperaturas altas alimentam a destruição. É fogo que surge até debaixo da terra. Incêndio subterrâneo, que ele vai pelas raízes. As raízes pegam fogo e aí, de repente, do nada, sai um foco de incêndio por conta desse fogo subterrâneo. Por aqui, as labaredas já passaram. Antes, era a área de pasto de uma fazenda. O gado se esconde ali no canto, assustado. Não tem para onde fugir. Tudo isso é prejuízo imensurável. Tem lugar aí que tem energia, que queimou poste, que derrubou cabo, que ele vai ter a infraestrutura dele, vai ter que refazer tudo de novo. Então é muito agustiante o que nós estamos vendo. Os animais silvestres, muitos deles em extinção, buscam refúgios. Tentam escapar. Nem todos conseguem. Na área antes da lagada, um jacaré, um cervo e uma anta morreram queimados. A onça-pintada atravessou o rio Paraguai para escapar do fogo. É uma cena rara de desespero. O filhote estava do outro lado, à espera da mãe. Nós temos 12 espécies que estão ameaçadas de extinção, né? Como a onça-pintada, o tamanduá-bandeira, espécies de cervídeos. Hoje, a terra secou. O Pantanal enfrenta a maior seca em 50 anos. Os níveis dos rios Paraguai e Cuiabá nunca ficaram tão baixos. São três meses sem chuva. São milhares de queimadas simultâneas. Rodar pelas estradas da região pode ser perigoso. O fogo se aproxima do asfalto e assusta os motoristas. Os focos de incêndio são monitorados por imagens de satélite. Todos os dias a gente capta esses pontos de foco de calor, a partir da informação via satélite, e a gente consegue definir onde há incêndios ativos a partir desses focos de calor. Com base nessa informação é que as equipes são direcionadas, seja para combater diretamente o incêndio, ou seja, para estabelecer linhas de defesa para que essa frente de incêndio não evolua. Nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 1 milhão e 600 mil hectares pegaram fogo desde janeiro. É uma área equivalente a 10 cidades de São Paulo. Nem durante a noite o fogo da trégua. É trabalho incansável que parece não ter fim. O Hotel Sesc Pantanal virou quartel. Em vez de turistas, militares que planejam operações. A ajuda pelo ar tem sido fundamental. São poucas as estradas que cortam o Pantanal. Este é o helicóptero da Marinha, uma das aeronaves usadas no combate às chamas. Capacidade para transportar 24 militares. Leva e resgata equipes no meio da mata. E mais do que isso, usa a tecnologia para lançar água lá do alto, com precisão, em cada foco de incêndio. O equipamento, que parece um cesto, retira água dos rios da região e despeja 2 mil litros em áreas onde as chamas ganharam proporção. Presos foram treinados no projeto pioneiro no país para atuar como voluntários na limpeza das margens da rodovia Transpantaneira e no combate ao fogo. Trabalham três dias para reduzir um da pena. É um aprendizado ótimo, né? Para a vida da gente, para os filhos da gente que vai ver a gente dando esforço, né? E vai ter o Pantanal para curtir, para divertir, né? O homem pantaneiro sofre ao ver o horizonte queimar. A casa de sapé, feita com barro do rio Cuiabá, é patrimônio histórico. Quase pegou fogo. É o lar do seu dito verde. Pela primeira vez em 79 anos de vida, o pescador se viu obrigado a morar na cidade. Como é que está o coração do senhor agora? Fazer o quê, né? Tem que ficar longe de casa. É. Não, vou dizer para o senhor, o negro nasceu e criou no meu lugar, é duro para o negro sair. Quando o fogo se alastrou, deixou tudo para trás, até a panela no fogo com o almoço, o caldo das duas piranhas que havia pescado mais cedo. Voltar para casa, por enquanto só para ver se está tudo em ordem, para buscar aquilo que para o ribeirinho tem mais valor. A viola de coxo, instrumento típico do Pantanal. De tudo isso aqui que foi resgatado, essa viola que está na mão do senhor é o mais importante. É o mais importante. Está salva. Eu vou falar para saber, aí está escrito o meu nome, olha. Quer ver? Dá para fazer uma previsão de quando a gente vai voltar a ver o Pantanal verdinho e alagado? Acredito que só a natureza tem essa resposta. Nós estamos aqui com todo o esforço para proteger o que ainda restou e para regenerar aquilo que se perdeu. Eu vou falar para saber, aí está o que está na mão do Pantanal. Eu vou falar para saber, aí está o que está na mão do Pantanal. Eu vou falar para saber, aí está o que está na mão do Pantanal.